O SBT Brasil começa mostrando detalhes do roubo milionário a uma loja de um shopping na Grande São Paulo. A polícia já identificou um dos três assaltantes que levaram mais de 100 aparelhos celulares de última geração. A polícia suspeita que os telefones seriam levados para o exterior. O assalto milionário aconteceu nesta loja de uma operadora em um shopping de Barueri, na Grande São Paulo. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. Um dos assaltantes tinha uma metralhadora. Na fuga, ele chegou a apontar a arma para frequentadores do shopping. Não esconderam o rosto, o que indica que não são daqui da região, né? Então, realmente foram ousados entrar num shopping monitorado, como este aqui de Alphaville, para praticar um crime dessa magnitude. Outro bandido usava o uniforme de uma empresa de telefonia. Dois carros usados na ação já foram localizados. Esta outra imagem mostra um dos veículos saindo do estacionamento do shopping. Segundo investigadores, os ladrões fazem parte de uma quadrilha da Zona Leste, da capital paulista. Um deles já foi identificado. Alguns detalhes que chamaram a atenção dos investigadores levaram à conclusão de que os assaltantes receberam informações privilegiadas. Os aparelhos que foram levados tinham sido entregues na loja três dias antes. O ladrão que foi até o estoque escolheu os celulares que ia levar. O bando queria apenas os modelos mais recentes e caros de iPhones da Apple e Galaxy da Samsung. Cada um custa cerca de 10 mil reais. Ao todo, 105 aparelhos foram roubados. Outra certeza é de que os aparelhos serão levados para o exterior. Os celulares roubados ou perdidos no Brasil são automaticamente bloqueados pela polícia através dos números do IMEI, uma espécie de identidade internacional do aparelho. Em países da África, por exemplo, esse sistema não existe. Os celulares funcionam normalmente.